Você já ouviu a frase, sugi kakire desu ne? A lua está linda, né? Natsu Mesoseki foi o maior escritor japonês que viveu na era Meiji. Ele achava a palavra eu te amo muito comum na sua língua, e os japoneses são conhecidos por serem pessoas reservadas e tímidas, principalmente no passado. Então ele criou a expressão, a lua está bonita, né? Que tem o mesmo peso que o meu te amo, e é mais fácil para as pessoas tímidas confessar seu amor. E se a pessoa responder de volta, está mesmo? Significa que ela também te ama. Mas você pode pensar, onde está o amor nessa frase? O meu te amo é direto, onde está o significado profundo do amor nessa frase? Bom, quando você diz que a lua está linda e a pessoa concorda, Ambos deixaram os conflitos de lado e resolveram olhar juntos para a mesma direção, compartilhando entre si a beleza da lua juntos. Então, quando você amar alguém e não terá coragem de dizer isso a ela, diga que a lua está linda, e observe se ela vai deixar tudo de lado para olhar para a mesma direção que você naquele lindo momento. Se você não conhecia essa expressão japonesa, você provavelmente perdeu muitas confissões de amor no mundo dos animes. E agora eu vou te mostrar algumas delas. A Shinobu já confessou para o Gui o que ama ele, no anime. Aí está a prova. E na voz do silêncio também. A Shinobu já confessou para o Gui. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais conteúdos assim, deixe aqui nos comentários. Me ajude na divulgação desse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa nova forma de dizer eu te amo.